Soberania e Exaltação Ah, no nome de Jesus, com alegria e exaltação Vamos proclamar Jesus Para que todo o joelho se dobre Para que toda a língua confesse Que Ele é o Senhor Jesus Ele está sobre todo o nome Eternamente Seu nome Seu nome Seu nome É exaltado Seu nome Seu nome Seu nome É exaltado Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome É exaltado Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome É exaltado Seu nome Seu nome Seu nome Jesus É exaltado É exaltado Seu nome Jesus Seu nome Seu nome É exaltado